Fez uma, cowboy, fechou uma ilha. É o barrigo do luar em todas, praça e sertão. Aqui é o Di, meu primo lá da Lagoa da Cruz. Ele veio buscar uma faca aqui, que eu mandei fazer uma bainha pra ele. Isso aí não tá à venda não, meu chão. Só pra gente tirar retrato aí, chapéu. Mas você botar uma proposta boa, né, cowboy? É, ô. Depende da proposta. É duzento quem tá pedindo chapéu. Aqui é o Di, da Lagoa da Cruz. Meu primo velho. Que mora lá, é um cara bom, gente boa. E tamo aí apoiando o barrigo do luar, né? Você é o cara, é dois mil e vinte e quatro, velho. Junto com os cabas, bom de forró. Cabra bom de forró, é isso aí, barrigo. Tamo junto. Não, tá certo, viu? Tá doido, pra cobrar um negócio desse aí, eu passar mal. Eita, caba generoso aí, caba bom. Pensa um caba bom aqui. Mas eu vou pagar a tua merenda, tu tá aí com fome. Eita. É pagar, pagar, né, barrigo. Merendar, merendar. Merendar, merendar. E quem é, né? E quem é dois mil e vinte e quatro pra candidato? Quem é? Barrigudo dois mil e vinte e quatro é o povo que tá dizendo. E apoiado por esse grande cantor, compositor, vendedor, cowboy da catreragem. É show, papai. É os ambulantes, é os ambulantes que quer o barrigudo lá. É show, tamo junto misturado. E aí, ó, show, papai.